Os eventos são uma poderosa arma do marketing relacional das empresas. Existem eventos de diferentes tipologias, sejam jantares, sejam seminários, sejam sessões fotográficas, sejam coquetails, seja tanta coisa. E a sua natureza também é obviamente diferente, ou são desportivos, ou são culturais, ou sociais, ou políticos, ou científicos, ou qualquer outra coisa. Hoje vivemos de facto uma realidade muito atípica, muito diferente daquilo que fomos educados e formados para viver. E aí nós, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, soubemos adaptar muito bem a essa realidade. A indústria dos eventos, aconteceu a mesma coisa. Isto porquê? Porque os eventos são feitos de pessoas para pessoas. Ora, se nós nos conseguimos adaptar, os eventos também eles conseguiram adaptar. Obviamente, para uns, ou para alguma tipologia de eventos, é mais fácil esta adaptação. E para outra, não é tão fácil. Mas não foi por isso que deixou de acontecer. O mesmo aconteceu nesta pós-graduação, que começou de uma maneira presencial e acabou de uma forma, bem, vamos lá ver, híbrida. Porquê? Porque, efetivamente, nós tínhamos pensado de um evento presencial, mas com todas as circunstâncias, que eu não vou aqui falar porque são subejamente conhecidas, terminou de forma híbrida. Ou seja, o evento passou de presencial, em híbrido, e nós tivemos alunos no evento em forma presencial, outros em forma virtual, e nos professores a mesma coisa. Mas não foi por isso que deixou de se fazer. E a mesma pós-graduação, que estava ela planeada de uma maneira e acabou de outra e fez-se. Por isso, esta formação executiva está perfeitamente preparada para dar resposta ao contexto atual em que vivemos. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, esperamos que tudo evolua de uma forma positiva, mas ninguém o pode garantir. E esta pós-graduação adaptou-se, efetivamente, a essa realidade. Por isso, se está interessado em presenciar, ou em participar, ou em frequentar a pós-graduação de imagem, protocolo e organização de eventos, acho que deve contactar os serviços da Universidade Europeia, porque nós estamos cá e estamos perfeitamente adaptados e preparados para responder a esta nova realidade que vivemos hoje.